Estamos de volta com o Vale Urgente. Vamos relembrar os acidentes que marcaram a vida do José Ence. Mostra aí as matérias. Olá, Tony. Hoje nós estamos aqui no Jardim Satélite, mais especificamente na Rua Lira, onde tem aqui o cruzamento com a Avenida Guadalupe. E o que aconteceu? Nesse final de semana, devido às chuvas, houve algumas quedas de poste e também quedas de partes aqui da Rua Lira. Eu estou com um morador que reside aqui no local há 15 anos. Sr. Tassiano, vocês enfrentam problemas aqui na rua faz tempo? Como é que está a situação? Constantemente a gente enfrenta esse tipo de problema. Isso vem desde 1991, que é uma coisa que vem se alastrando aqui. A prefeitura vem e faz uma maquiagem no local, que para a gente a gente entende dessa maneira. É uma maquiagem que eles fazem, porque após uma recuperação do local com um incidente como esse, as primeiras chuvas que ocorrem levam tudo embora de novo. Nós temos aqui o caso mais sério dessa moradora que mora aqui na esquina. A casa dela está à beira de ser interditada e ninguém faz nada. Já houve por parte da prefeitura trabalho de desassoreamento do rio, de limpeza? Até agora nada. Só promessa que realmente não foi cumprida até o momento, não. Tony, agora eu vou chamar aqui ao meu lado o Moisés Gava, que é da Defesa Civil, que teve aqui na sexta-feira. Gava, conta para a gente como é que foi o trabalho da Defesa Civil aqui durante o período de chuvas e agora após passado as chuvas. Com a chuva de sexta-feira, o córrego subiu 6 metros e houve esse transtorno todo. Escorregamento, trinca na ponte de acesso e alguns danos que foram avaliados pela Defesa Civil e houve a interdição da ponte. Na sexta-feira à noite, realmente, é um poste, ele inclinou e corria o risco de afetar a moradia. Foi tomada a providência de retirar, interditar a residência e a família foi para a casa de familiares. Mas logo no sábado de manhã, a bandeirante foi acionada e feito o trabalho e já foi liberada a residência para a moradora voltar. Dona. Nós ouvimos também o superintendente da Sabesp. Mostra aí. O superintendente da Sabesp é o Otto, né? Que é o responsável. Ele que faz a parte administrativa. Então, quando tem que meter a mão no bolso, é o Otto que enfia a mão no bolso para pagar aí, claro, com o dinheiro da Sabesp. Põe o Otto aí para falar sobre esse assunto também. Ela tem pressão para jogar água no último andar, num prédio de 40 andares. Então, se a gente não fizer algo bem feito, a gente põe para funcionar e ela já volta a ter problema. E uma outra situação é o perigo que tinha de morte mesmo. Nós tínhamos uma situação aqui, dá para mostrar para você depois. Nós tínhamos que fazer um muro de aço para evitar com que desbarrancasse parte do terreno e afetasse os funcionários. Então, aqui é feito esse reforço aqui com esse perfil de viga aí, pela mão francesa, porque essa tubulação, ela aguenta 18 metros de vão. Então, tem os engenheiros que já calcularam. Então, nós tínhamos que fazer esse tipo de reforço, senão teria que ficar esse equipamento pendurando aqui até a gente dar a solução efetiva. E qual que vai ser a solução definitiva? Essa aqui vai ficar segura. Só que nós temos um projeto, fazer um arco igual a que tem frente ao shopping colinas, por cima. Ou, terceira alternativa, nós vamos fazer um método não destrutivo, fazer um poço e outro poço e fazer por baixo do córrego, que é o mais correto. Então, isso foi uma série de situações complexas e atípicas, né, que esse acidente proporcionou. Mas a Sabesp está trabalhando aí com 70 técnicos. 15 engenheiros, mais 70 profissionais aí que estão colocando a mão na massa, então o pessoal de São Paulo, na parte de resistência dos materiais, porque tudo isso tem que fazer cálculos complexos para a gente poder realmente garantir o abastecimento. Aqui a gente tem uma visão ampla da doutora, né? Então, você viu que isso aqui agora está totalmente independente. Esse bloco de acuragem aqui tem 28 toneladas. Se não tiver isso aqui, a pressão da água empurra toda a tubulação. Então, tem uma de 28 toneladas aqui. Isso é da Sabesp. Da Sabesp. E outra lá. E ela está protegida, né, com essas vigas. É cada viga dessa aqui, ó, ela está cravada a 25 metros para baixo, para poder dar sustentação realmente. Porque na hora que liga isso aqui, ela treme. Então, isso é para mostrar a força da água que passa nesse córrego aí, né? Isso. Agora, você vê a coluna que sustenta a ponte, ela ajoelhou, ó. Ela sustentou e estabilizou já a caída. Agora, o que tinha que cair, né, segundo a Defesa Civil, já aconteceu. Então, a gente entende, né, a angústia, a dificuldade que é ficar sem água. A grande maioria da população aí da Zona Sul sem água. Mas nós estamos aqui já para regularizar agora na parte da manhã. E os pontos mais distantes aqui dessa região serão atendidos com o caminhão-pipa. Muito bem, Otto. Obrigado aí, o superintendente da Sabesp, que trouxe essas informações para a gente aí. a respeito desse acidente que aconteceu na região de São José dos Campos. E no dia que caiu essa ponte aí, muitas pessoas ficaram sem água. Vem para um aqui. A situação ficou bastante complicada para as pessoas que moram na região sul. E olha, até a região leste foi prejudicada. Mas, eu não sei, hoje já está restabelecido, né? Mas a ponte ainda não foi entregue. Nós vamos para o intervalo. Voltamos já já. Bom Natal para você.